Ali pras bandas do Cascudo, pra ser mais exato, ali nas esquinas do Vaio Racha, conheci um caboclo por apelido de poeira, muito querido por aquela região. E ele gritava, sapateava e cantarolava um chamamé, mas ao menos desse jeito. E ele gritava, sapateava e cantarolava um chamamé, mas ao menos desse jeito. E ele gritava, sapateava e cantarolava um chamamé, mas ao menos desse jeito. E sobrancelhas de peludo, seu pai não tem dinheiro, mas você já tem de tudo. Também com tanta beleza assim, pra querer. E sobrancelhas de peludo, seu pai não tem dinheiro, mas ao menos desse jeito. E sobrancelhas de peludo, seu pai não tem dinheiro, mas ao menos desse jeito. E sobrancelhas de peludo, seu pai não tem dinheiro, mas ao menos desse jeito. E sobrancelhas de peludo, seu pai não tem dinheiro, mas ao menos desse jeito. Yeah. 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 Oh, man! Oh, man! Oh, man. Oh, man. Oh, man. Amém. 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 Amém.